Senhor Presidente, no ano passado, mais de 40 milhões de brasileiros sofreram com o primeiro grande apagão do governo Dilma Rousseff no Nordeste do país. Os estados da Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Sergipe, Piauí e Rio Grande do Norte foram afetados durante toda a noite e madrugada dos dias 3 e 4 de fevereiro por uma pane no circuito eletrônico da subestação Luiz Gonzaga, localizada em Pernambuco. Aliás, na ocasião, Senhor Presidente, o ministro Edson Lobão afirmou à revista Veja que a rede elétrica do país era moderna e que não houve apagão. Tratava-se apenas de uma interrupção temporária de energia elétrica. 40 milhões de brasileiros sem energia durante horas e apenas uma interrupção temporária de energia elétrica dentro do conceito do senhor ministro Edson Lobão. Acontece que no último dia 22, os estados de Pernambuco, Bahia, Paraíba, Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, parte do Piauí, Pará e Tocantins sofreram com um novo apagão. Dessa vez, mais de 6 milhões de pessoas sem energia. O segundo grande apagão do governo Dilma Rousseff. Na Bahia, o apagão atingiu 1 milhão e 800 mil pessoas. Em Sergipe, 80% dos municípios foram atingidos. No Maranhão, o apagão durou mais de uma hora. A pane atingiu vários municípios do Nordeste, causando muitos prejuízos e insegurança à população. O governo concluiu que a causa inicial do apagão atingiu as regiões Norte e Nordeste no último dia 22. Foi um incêndio. A causa foi um incêndio em um transformador. Em reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, chegou-se a primeira conclusão de que o problema começou na subestação de Imperatriz, no Maranhão. A proteção local, o sistema de proteção local da subestação, de acordo com o governo, não funcionou de forma esperada. Com isso, um esquema de emergência teria sido acionado, desconectando regiões do Norte e Nordeste do resto do sistema interligado nacional. E para equilibrar a geração e o consumo local, as distribuidoras de energia fizeram um corte seletivo dos consumidores em algumas localidades. No fundo, 6 milhões de pessoas atingidas. No apagão de 2011, do ano passado, o ministro Edson Lobão informou que a rede elétrica do país, volta a repetir, era uma das mais robustas e modernas de todo o mundo. E nesse apagão de agora, o ministro em exercício de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, informou que os equipamentos estavam com a manutenção em dia. Surpresa! Parece estranho que, apesar de tudo funcionar tão bem, nas declarações dos ministros, 6 milhões de pessoas tenham ficado novamente às escuras e sem as explicações concretas. Não se sabe se foi deficiência do planejamento, da programação ou da manutenção. Um sistema robusto e seguro, senhor presidente, não pode deixar nove Estados sem energia ao mesmo tempo. O ministro e o governo devem explicações claras e convincentes à população, porque é evidente que alguma coisa não está funcionando bem. E eu encerro, senhor presidente, com as seguintes indagações. Quando vai acontecer o novo apagão no Brasil e qual a região que vai ser atingida? No ano passado, um grande apagão. Esse ano, um novo grande apagão. E quando será o novo grande apagão? O que é a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e o governo estão fazendo para penalizar os responsáveis por esse apagão? Teria sido, senhor presidente, deficiência nos planos de expansão das operadoras, ou negligência nos programas de manutenção, ou as duas coisas simultaneamente? Senhor presidente, o brasileiro, o consumidor brasileiro, que já paga uma das energias, tarifa de energia mais cara do mundo, entre os países pesquisados, merece um serviço de melhor qualidade, merece uma melhor atenção. Por isso, esse nosso registro, solicitando que o governo federal atue, atue com competência, com zelo, com desempenho, com performance, para evitar que esses apagões deixem de se transformar numa rotina, que não aconteça da maneira que tenha acontecido. Uma falha no sistema de energia é algo que poderia ser admitido. Deixar nove, dez, onze estados brasileiros sem fornecimento de energia elétrica simultaneamente, é claro que alguma coisa de deficiente está acontecendo. Portanto, esse registro em proteção ao usuário dos serviços de energia elétrica das operadoras nacionais. E eu espero que realmente o governo haja com eficiência e com competência, para que novamente a gente não venha a sofrer com novas ocorrências dessa magnitude. Muito obrigado, senhor presidente.